O que foi o nosso primeiro dia do ano, hein? E o que a gente fez? Você dormiu comigo? Bom, tia, vou colocar uma música pra vocês que é pura poesia e eu quero a opinião de vocês sobre ela, tá? Garota, eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama, que vontade de te ver, garota Eu gosto de você fazer o quê? Eu não preciso mais beber e nem fumar malgonha A sua presença me deu onda, com seu sorriso Me deu onda, que vontade de te ver, garota Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama, que vontade de te ver, garota Meu pau te ama Que vontade de te ver, garota Ei! 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 A CIDADE NO BRASIL